Olá, eu sou Patrícia Vasconcelos e você está no canal da Agilize Cosméticos. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative os sininhos para receber todas as notificações, deixe seu like e também um comentário. Hoje a gente trouxe para vocês um conteúdo que está sendo muito pedido aqui no canal, como fazer um cabelo colorido e junto com uma descoloração global. Eu vou ensinar para vocês como fazer uma descoloração global mantendo a estrutura do cabelo saudável. Para iniciar o vídeo, como o cabelo da Duda já tem uma descoloração, a gente vai começar com a proteção desse cabelo. Então, eu vou aplicar a queratina, é o passo 3 da linha RP, em toda a emenda e ponta desse cabelo. Então, eu vou fazer a proteção aplicando o cabelo em mecha por mecha. É muito importante fazer essa proteção porque esse cabelo já passou por um procedimento de descoloração e eu preciso manter a integridade desse fio. A queratina RP, ela é a mais indicada para fazer isso porque ela não vai influenciar na minha descoloração. Ela só vai proteger. A gente vai aplicar o produto apenas na raiz, aonde está natural. E ela também tem uma faixinha aqui da última descoloração que ela fez, que está um pouquinho alaranjada. Então, a gente vai aplicar o produto mais ou menos até aqui assim. Aqui, o meu pote descolorante, ele está com o AX de 20 e ele já está com o Plex. Para as pontas, eu vou fazer apenas uma limpeza com oxidante de 6 volumes, pote descolorante e o Plex. Eu vou utilizar o pote descolorante da linha White para eu visualizar bem o fundo de clareamento desse cabelo. Percebam que eu vou deixar um pouquinho distante da raiz, para que esse produto não incomode, não comece a pinicar. Aí, no finalzinho, eu vou vir e vou chegar um pouquinho mais próximo da raiz dela. Outra dica muito importante, quando for aplicar o produto, não deixar o produto acumulado na emenda. Então, sempre deixar a emenda com pouco produto. Digamos que eu acumule o produto na emenda, eu faço isso aqui, ó. Pode ser que eu cause um corte químico no cabelo dela, pelo excesso de produto. Então, o produto na emenda, ele é sempre bem pouquinho. E digamos que eu estivesse fazendo esse cabelo pela primeira vez e fosse aplicar no cabelo todo, eu estaria fazendo isso em mechas bem fininhas com alumínio em cima do outro. Aqui, como é só um retoque de raiz, eu vou fazer apenas com o pincel sem o alumínio, porque a raiz, ela sempre clareia bem mais rapidamente e bem mais fácil. Então, eu vou fazer isso no cabelo todo. E quando chegar na última mecha, eu vou voltar fazendo a minha limpeza. Aí, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa limpeza. A gente vai começar agora a fazer as pontas. Eu já apliquei aqui embaixo. Vou mostrar para vocês como é feita a aplicação. Oxidante de seis volumes, porque a intenção aqui é só dar uma limpada. Eu não preciso que esse fundo esteja branquinho, porque a gente vai trabalhar com uma coloração colorida. Então, não tem necessidade de esgotar todo o pigmento. É para limpar mesmo e abrir onde tem essas partes mais escuras. A raiz já começou a clarear. Se eu vejo que eu peguei um pouco na emenda, eu vou limpar o produto para não danificar esse cabelo. Essa parte que está mais clara, a gente não vai passar o produto. A gente vai passar o produto daqui para baixo, onde tem mais resistência. É uma regra? Não é uma regra. Então, a gente tem que observar o cabelo que a gente está trabalhando, ver as partes do cabelo que tem mais resistência depois do teste de mecha e aí fazer as aplicações de acordo com a resistência do cabelo. Então, eu vou aplicar aqui na parte de baixo, onde eu tenho mais resistência. Depois, eu volto aplicando para fazer a limpeza nas partes onde o cabelo, por conta da descoloração, já tem um pouco menos de resistência. A gente vai começar a aplicação. Fundo de clareamento dela. Não precisa ser tão alto. Então, aqui a raiz está no fundo 9. Aqui, como ela fez uma descoloração em casa, a gente não aplicou o produto porque a emenda já está mais sensível. Então, a gente pulou a aplicação e aplicamos na ponta. Vamos começar a primeira camada com a tonalidade violeta. O que eu fiz? 5 gramas do violeta, 5 gramas do azul para 60 de 0,00 diluído e o dobro da loção de 6 para ficar uma cor mais clarinha. Então, eu vou começar a aplicação. Aplicamos a primeira camada. Agora, a gente vai partir para a segunda camada. A gente vai fazer o rosa. Então, eu coloquei aqui um papel filme para isolar e não manchar e elas não se misturarem. E a gente vai para a segunda agora. A aplicação, mesma coisa. Então, vamos aplicar o rosa. Depois, na próxima camada, o violeta novamente e terminar com o rosa. E na parte de cima, que sobrar, a gente vai tonalizar ele com 921 para cair uma mecha mais loirinha por cima. Aí, vocês podem criar de acordo com a tonalidade que a cliente de vocês pedirem. Aqui, a gente vai fazer dessa forma porque ela quer terminar com uma camada loira. Mesma aplicação. Para esse rosa, eu estou utilizando 5 gramas do intensificador vermelho, 5 gramas do intensificador violeta e mais 60 gramas do 0, 0, 0, 0 com 120 de loção de 6, bem diluído também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós fizemos o cabelo dela em blocos. Então, a gente deixou mechas bem largas na tonalidade mais rosada e mechas bem largas na tonalidade lilá. Sempre quando a gente vai fazer um cabelo colorido, é importante que a gente sempre faça em mechas largas. Porque daí a gente vai conseguir ver essa definição de cor quando o cabelo estiver solto. A parte de cima, nós preservamos. Lembrando que ela já tinha feito uma descoloração em casa. Então, nessa parte da emenda, nós protegemos com a queratina e não mexemos. E aí, só tonalizamos a parte de cima. E anteriormente a Duda tinha um vermelho. Então, por isso, essa tonalidade mais rosada nas pontas que dá um charme para essa técnica. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se esse conteúdo tem te ajudado, deixe seu comentário. E já aproveita e segue também nas redes sociais Agilize Cosméticos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.